Pessoal, estamos aqui com mais Marvel Guardians of the Galaxy, o novo jogo dos Guardiões da Galáxia, e esse é o episódio número 2 que a gente está fazendo. Estamos com o Star Lord Gamora e Drax. Ah, vamos deixar eles discutirem. Enquanto isso, a gente usa a habilidade da Gamora e dá continuidade à nossa gameplay. Aí, essa belezinha vai ser a nossa chave para subir, de um jeito ou de outro? É uma possibilidade. Tenta outra coisa, então. Tá, localiza um objeto que Gamora possa cortar e segure. Ah, mas eu já apertei aqui para ela tentar, mas ela não quis, então não é esse o objeto. Vamos ver o que mais que ela pode aqui com a nossa visão. Ah, peraí, 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 peraí. Vamos, vamos, né? Ó, primeiramente, vamos tirar a gélica da parede. Ah, agora talvez ela consiga cortar a parada. Não? Ô, Gamora, corta o cabo lá para a gente, fia. Meu Deus. Tá, então vamos ver o que mais a gente pode localizar aqui, já que aquilo ali ela disse que não está a fim de cortar. Faz a varredura. Tá. Então acho que ela corta ali, ó. Ah, é o cabo e não o tijolão. Bom demais. Quero ver você fazer isso. Mostra alegria nas pernas aí. É fisicamente impossível. Tá. Vamos segurar e vamos usar o Drax para carregar o objeto pesado. Drax, você consegue levantar o container? Contemple a força de um guerreiro catatiano. Acabou. Tá. Use para selecionar o local onde vai ser largado. E vamos confirmar a parada. Então vai largar aqui nessa área aqui para a gente poder subir. Caraca. Que isso? O maluco é forte mesmo, mano? Ô, doido. Lembre-se deste momento antes de pensar em me provocar, assassina. Vou lembrar de como você foi lerto. Vamos lá, meu povo. Amizade está boa aqui, hein. Inclusive. Beleza, Rocky. Tudo certo outra vez. E? Ah, é. Vamos para você. Eu sou. Achado não é roubado. A gente... Ai, Clark. Rocky. Agora não, Will. Tentando procurar alguma coisinha extra aqui, alguma parada assim, galera. E você, já deixou o like nesse vídeo? Se você quiser mais vídeos de Marvel's Guardians of the Galaxy, ajuda nós aí. Clica no joinha, compartilha com seus amigos, passa o canal para eles. Se inscreva no canal. A gente faz muitos vídeos de jogos de super-heróis, de jogos de anime, um monte de jogos super da hora. E também, comenta aí embaixo mais Guardiões da Galáxia da Marvel, mais Marvel's Guardians of the Galaxy. Se eu preciso que vocês entupam os comentários, de comentários, eu quero ver a força de vocês, hein, galera. Não me decepcionem para a gente poder continuar lindamente, beleza? Então vamos para frente. Não esquece de deixar o seu joinha, não, porque não dói. Talvez ele tenha localizado o monstro. A gente nem sabe como ele é. As informações foram muito vagas. Não foram vagas, foram corridas. Deve ser um monstinho fofo, que nem... Uma abominação horripilante. Lady Hellbender é uma guerreira renomada. O espécime ideal precisa refletir a força dela. Como eu disse, algo assustador. Discordo. Força é algo encantador. Minha pequena camalha e a mãe dela, Ovat, foram duas das pessoas mais fortes que já existiram. Considerando a fama da Hellbender, acho que a Gamora tem razão. Deve ser um bicho assustador. Horripilante. Um super-predador. Feroz e brutal. Com mais dentes que todos nós juntos. Asas de morcego com pontas afiadas. Deve cuspir veneno ou ácido. Ou veneno ácido. Não espero nada menos que isso. Quero um desafio à minha altura. Enquanto eles estão conversando, eu estou procurando. Que legal essa dinâmica de conversa dos guardiões, né, cara? Eles estão trocando ideia e se zoando e se conversando. E cada um... Vocês já viram os restos de algum planeta minerado por uma dessas? Elas mineravam planetas inteiros? Todo mundo precisava de recursos o mais rápido possível. Muitos sistemas viraram só destrófos e espalhados. Eram sistemas desabitados. Depende de quem estivesse minerando. Boa, boa. E cada um deles mostrando sua personalidade. Mostrando o que faz cada um deles ser único. E como que essa dinâmica desajustada do grupo funciona. De uma forma desajustada, mas acaba funcionando. A gente se diverte enquanto isso. Estou gostando do jogo até agora. Com o prêmio para a Lady Hellbender, ela se tornará uma aliada valiosa. Como assim? Tá. Milagre aqui. Negócio do Chitauri. Encontramos a igreja a bordo. E o Dix... O Dixlan tem estado meio distante. Tá bom. Beleza. Dizem que a simples menção do nome dela pode encerrar uma negociação. Você quer transformar os Guardiões da Galáxia numa gangue de extorsão? Não. Quero que nos deem trabalhos melhores por medo de provocar a ira dela. Dá no mesmo, Drax. Ah. Ele tá querendo transformar a gente em extorsão? Não, não, não. Só tô querendo fazer uma extorsão. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa ali. Não tem Groot pra poder chamar a gente. Eu estourei aquilo ali pra quê, velho? Se não dá pra gente chegar lá... Pra quê que a gente estourou aquilo, mano? Então vamos pra frente aqui, Brasil. Vai dar bom. É o quê? O que vocês arrumaram, mano? Peraí que eu vou ajustar o volume. Já ajustei. Beleza. Agora a gente continua. Caraca, mano! Isso é do último percursor? A gente nem montou ele ainda. O lugar tá impetado de monstro. Se forem atorvidas, então ela deve estar por perto. Vamos lá. Ataca, Drax. O Rocket já tá destroado ali, velho. O Groot também, mano. O que é isso, guardiões? Bate no bicho espancável. Tem razão. Isso. Grande tapinha. Vai dar certo. Vai dar certo. Confia. Isso. Parece que vocês estão todos desmaiados. O que aconteceu? Agrupamento pronto. L1 mais R1. Quando o medidor de agrupamento estiver cheio, acione o agrupamento com L1 mais R1. As suas ações de batalha preenchem o medidor. E quando ele estiver cheio, convoque pra renovar as suas chances. Então vamos lá. É um agrupamento. Depois que todo mundo caiu e se lascou, né? Ai. Gente, chega aqui. O que é isso? É tipo especial, mano. Parece que eles estão por todo lado. É um agrupamento mesmo, mano. Podemos recuar. Ninguém tá falando em recuar, grandão. Mas eu admiro. A coisa tá feia, Quil. Que bizarro. Vamos rir na cara do perigo. É uma coisa que eu falo isso desde sempre nesse canal. Idiotas na área. Perigo pra todo lado. Então tá na hora de encararmos o perigo e exterminar todos eles. A gente tem cara de palhaço? Não. Eu que vou rir da cara deles. Gostei desse discurso. Quem tá comigo? Senta-me aí. Vem. Vem. A gente se junta pra conversar no meio da luta, maluco. Que coisa hilária. O agrupamento tem três resultados possíveis. Você respondeu corretamente e motivou a equipe. Muito bom. Então é o seguinte, galera. A gente vai lá, agrupa e vê no que dá a situação escabrosa que a gente se encontra. E aí pode acontecer três coisas, né? Então a gente respondeu certo. Você e os guardiões ganharam bônus de ataque. Se tivesse respondido incorretamente, só eu teria ganhado bônus. E seja qual for o resultado, todos os guardiões são ressuscitados. Então, três coisas acontecem aí. Muito bem. Tem um certo e um errado aí no momento. A gente riu na cara do perigo. Então mandamos muito bem. Ah, tá calado. Podia ter usado a Gamora pra poder matar esse bichão ali, mano. Acordou ele, Drax. Carniça. Vai, vai lá. Alguém, alguém. Alguém. Ai. Calma. Hoje eu tô apiada. Quem não vou matar a Gamora? E a luta é tão insana. Como o próprio guardiões da galáxia. Vai lá. A Gamora tá descendo o sarrafo do bichão. Vai, vai, bora. Mata esse aí. Força nele. Espanca o bicho espancável e a gente venceu, galera. Dez, dez. Olha aí que essa luta ia ser... Um cara papo. Eu podia ter morrido sem essa. Anda, o último ponto do percursor é por aqui. Como você sabe? Os meus sentidos conseguem detectar até as menores vibrações. Sério? Não, tô vendo na minha tela. Tá. É uma surpresa atrás da surpresa, né? O negócio de batalha me deixa todo dilatado. Eu tô digerindo o que eu ouvi aqui agora. Peraí. Peraí. Fica quieto. Deixa eu ficar um pouquinho. Porque ele fala o tempo todo, maluco. Vamo lá. O que eu tenho que fazer aqui? Tem uma barredura. As lâminas anseiam pelo monstro. Lembrem, precisamos dele vivo. Sem acidentes dessa vez. Não quero uma reprise de Yormoth. Tá. Então vamo lá. Eu e o Groot mexemos num subsistema aí. Acho que eu tropecei em alguma coisa. Eu sou Groot. Eu posso ter tropeçado. Eu não sei como instalar a parada. Tô mesmo batendo aqui. Tem energia pra ela fechar. Tem energia pra abrir. Ah, ele está ali o último. Então estamos vendo a informação. Escotilha de alta segurança. Usa a rede local pra abrir. Vamo abrir aqui então. L1 pra abrir. Interface da rede. Rocket. Vai lá. Então a gente tem que fazer a barredura primeiro. Caraca, mano. Que incrível isso. Ó a Milano aí. Tá bom. Vamo pra frente. Nunca a imperfeição foi problema pro Quill. Pelo menos está todo mundo junto, né? É bom. É uma família no almoço de domingo. É aqui. Último local. Mal posso esperar pra ir embora daqui. Esse lugar parece estar prestes a desmoronar. E mal posso esperar para ver nosso monstro. Achava que você estava mais interessado em ver a compradora. Ela é uma colecionadora de respeito. Está pronto? Tá sim. Não se preocupa, raio de sol. Raio de sol. Ai. Ele está funcionando? Quê? Parece estar quebrado. Não tem nada quebrado. Esse é o barulho que ele faz mesmo. Que barulho? Você não está ouvindo? Ouvindo o quê? Mano! Que isso? Parece uma lhama alienígena, maluco. O que eu faço com essas caixas? A gente mata as caixas? Será? Não dá. Beleza. Vamos matar as caixas. Ele nunca vai conseguir se esconder se não tiver lugar para se esconder. A regra básica do Stealth. Eu estava esperando algo maior. A regra não é a tua fomenta. Isso é verdade. Olha lá. O maluco está vindo, velho. Falta dois negócios para ele se esconder. Só tem esse agora. Por acaso você fala ali atrás de ele se esconder. Mas ele ainda pode correr. Tem que ter um jeito de parar ele. Mano, a gente está enfrentando o Flash. E aí? Como é que para ele? Espera aí. Deixa eu ver o negócio. Não tem, não tem. Vai lá, Groot. Para ele. Para ele. Oh, pegou. 10, 10. Que coisa é essa? Definitivamente não é um monstro. Eu sou. O quê? Ele é mais desgrenhado que uma cabra asgardiana. Não podemos apresentar esta criatura para a rainha dos monstros de Seknarv 9. Ela vai vir de nós. E se a gente usar ela de isca? Sabia que os percussores não iam funcionar. O quê? Meus percussores são de ponta. Uma aromba aí é que foi para cima da primeira coisa que passou pela porta. Não sou maromba nenhum. Mas que? Entendi. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Sim. Isso sim é um monstro. Acante. Será que você é o primeiro chefão? Beleza. Já deu de aquecimento. Hora de capturar um monstro de verdade. Vamos capturar uma grana. Vê aí, mano. É nóis. O que é, velho? O que é isso? Robôs de limpeza não são. Cuidado. Cara, esse jogo é muito insano, velho. Vamos ir embora. Já. Malditas ruínas voláteis. Dragsanda. Eu tinha um chefão para enfrentar, mano. Que isso? Milano. Mano do céu. Tá bom. Pode controlar os controles da manhã. Segurem os parceiros, galera. Aqui, salta o som. Veja comigo. Se concentra em voar, Peter. Alguém toca uma música para o homem? Agora sim. Olha a nave. Tô olhando, tô olhando. Não vai... Toca uma música para o homem. Eu vou segurando minhas nádegas como o Peter Quill me instruiu. Que isso, mano? Que horror. Cuidado. Alguém me dá uma mãozinha. Sacaram? Que tal a minha mão na sua cara? Funciona também. Meu Deus. Cuidado. Destroços da nossa direção. Logo nele, Quill. Se vocês não falam, eu não tinha percebido que veio tanto destroços da minha direção. Meu Deus. Agora vai ser apertado. Nem vence nisso. Esse é o caminho mais rápido. Liga! Tem medo de morrer com a consciência pesada, Sarsina? Não fuja minha nave de costas. Minhas naves. Para, já deu. Deixa eu pilotar. Você vai matar todo mundo. Ninguém morreu ainda. Talvez esse seja o inferno. Não fale bobagem. Aqui não está fazendo frio eterno, Sarsina. Seu inferno é congelado? Tatianos não gostam dele. Já tentou vestir uma camisa? Viu só? Final. O Groot disse cuidado. Manso, se você não fala... Exatamente. Ai! Mano. Caraca, tem umas bombas aqui, velho. Quer que eu assuma os controles? Não! Eu estou indo bem! Até parece. Cuidado! Não mata a gente, Quill! Ainda tem tanta coisa que eu quero roubar! Relaxa, relaxa! Peguei um jeito da pilotagem aqui. Vai dar tudo certo. Confia! Pode confiar! Aperta o botão azul! Que botão azul! Os propulsores secretos que eu instalei! Você quer parar de instalar coisas quando eu estou dormindo? Aperta, Peter! Agora não é a hora de combate com o ator. Vai! Opa! Sai da frente! Aí sim! Já virei fã com esse botão azul! E tem placa que está todo lado! Não vamos conseguir! Vamos sim! Eu acho! Ali! A saída! Viu só? Na reta final! Oh, susteiro final! Ah, no canto inferior esquerdo tem o busto que ele vai recarregando. Eu posso usar de novo. Aí! Uma vitória com V maiúsculo, galera! Vitória é uma! O nosso monstro acabou de ser devorado! Exatamente! Se a gente conseguir escapar... É porque você fez lambança para ter que escapar! Na verdade... Errado não está, né? Eita! Para que não seja a tropa nova! Que não seja a tropa nova! Que não seja a tropa nova! É a tropa nova! Ah, que sensacional, cara! Muito bom, muito bom! Então, né? Nós temos um pequeno problema ali. Coisa leve. E fomos capturados pela tropa nova. Suave. Começamos muito bem. Uma nave de patrulha. O nome é... Esperança de Hala. Ah, você disse Esperança de Hala? Tem um negócio que eu preciso fazer. Eu já volto. Temos que nos livrar daquele animal. Já! É sério, Peter. Se ele ficar na nave, vamos todos para a prisão. Ninguém vai ser preso. É só um tipo de lhama espacial inofensiva. Inofensiva? Lembra de Enacobê? Não, não mesmo. Porque eles queimaram o planeta depois que um idiota contrabandeou um Axelon. Vou ejetar um animal para o espaço. Oh, 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 oh! Não vamos ejetar nada. Vai parecer que a gente é culpado. Ele pode ser portador da doença de Zephro. E é por isso que o Drax vai esconder ele no compartimento de carga secreto atrás das plantas do Groot. Peter Jason Quill. Sério? Meu segundo nome? E aí, Corel? Como é que vai? Há quanto tempo? Dois, três anos? Você tá bonita. Tá bronzeada. Que nível baixo, Peter. Até pra você. Corel, eu juro, isso não é o que parece. Que você é um sucateiro invadindo a área mais restrita do espaço? Quem se associa a ladrões e assassinos ao que parece? Ei, matar gente por dinheiro não é assassinado. Prazer em revê-la também, Corel. Fala sério, Corel. Você me conhece. A gente já passou por muitas. Tudo bem, eu fiz umas paradas ruins desde a guerra. Tipo, ruins mesmo. Mas sucatear? Acabei de pegá-lo em flagrante, saindo da zona de quarentena. Tecnicamente sim, mas não estávamos sucateando. Certo. Peter Quill. Encontrei esses itens no lugar que você me falou. Não tinha espaço pra... ou outro negócio e esses. Peter Quill. Do planeta C-53. Sob a lei galáctica ZXP-47. Você e sua tripulação estão presos por... Posso retornar a ligação? O quê? Me diz que isso não é uma caixa de tecnologia super ilegal. Isso é uma caixa de tecnologia super ilegal. Por acaso também é muito valiosa. Sério? O quê? Isso é uma nave dos saqueadores. Até as anteparas foram roubadas. Não cabem os dois no compartimento. Vou ejetar a caixa pro espaço. Se ejetar a caixa, eu derreto a sua cara. O armamento da Milano está há quatro gerações defassado, Quill. A gente precisa mais dessa tecnologia que de um animal idiota. Aquele animal pode ser um risco biológico de classe 3 querer parar no Kill? Vamos esconder a criatura porque essa lhama é amável. Esconde a lhama. Quê? E as minhas coisas? Oh, aqui eu conheço a Corel. Eu consigo fazer ela pegar leve em relação aos dispositivos, mas um possível risco biológico? Cara, eu sou bom, mas não tão bom assim. Dormiu com uma policial? Ela não era uma policial na época. A questão é, a gente era próximo. Só confia em mim, tá? Eu sou um corte. E esse deve ser o grupo de abordagem dela. É um pouco de ruim, talvez. Será que a gente vai ser levado para a nave? Vai rolar uma inspeção? Esperança de rala, fragata estelar da tropa nova. Será que eu posso falar com a centuriã Corel? Silêncio, prisioneiro. A comandante não tem tempo para piratas criminosos como você. Mas essa é a questão. Não somos piratas, somos heróis de aluguel legalmente constituídos. É isso mesmo. Confere aí o registro. Cabeça de balde. Alvará de licença da tropa nova 67398, traz o dois. Hortelões da galáxia? Que? Não! Eu deixei o Groot preencher a papelada. Não são os heróis de aluguel mais conhecidos, mas certamente estão entre os cinco nomes mais maneiros. Membros contribuintes. Groot, um Flora Colossus. O último de sua espécie, destemido em combate e um baita melhor amigo. Roque, um verdadeiro super gênio e mago dos explosivos. Não é um guaximim. Gamora, filha adotiva de Thanos. A mulher mais letal da galáxia. Precisa dizer mais? Drax, o Destruidor. Assassino em série condenado e herói da Guerra Galáctica. Rabujeto. Por último e menos importante, Peter Jason Quill. Acabou? Você só escreveu isso? Tinha limite de caracteres. Desculpa, só preciso... Cadete Gold? O que está fazendo aqui? Você não sabe? Sério? Lê aqui. Treinamento de prisioneiros. Sou sua trainee. Você já tem idade para estar na prova? Você ainda tem idade para esse penteado? Eu vou confirmar com a capitã. Não. Não, 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 não. Ela definitivamente autorizou isso. Você sabe como lê chata para... autorizar. Ah, senhor. O que me preocupa aqui é o regulamento 7A sobre os calçados dos prisioneiros. Essas botas a jato são uma clara violação. Não são de verdade. Bom trabalho, Cadete Gold. Ótimo. Lá se vai o plano B. Não precisa de plano B. Eu resolvo. Não. Você não resolve nada, pirata. Eu resolvo. Comfortes. Hora de ir, prisioneiros. Eita, cuidado com a jaqueta. Galera, eu vou ter que encerrar por aqui porque é tudo que eu posso mostrar do game até o lançamento dele no dia 25. Espero que vocês tenham gostado e curtido. E deixa like e comenta aí. A gente vai ter uns dois dias aí para vocês poderem assistir ao primeiro e o segundo vídeo e me dizer se vocês querem série e querem que a gente continue. Mas vocês precisam me dizer nos comentários e deixando like e compartilhando. Eu consigo ver que vocês têm interesse se muita gente demonstrar esse interesse. Eu só consigo ver quando você deixa like, compartilha e comenta, beleza? Então faça isso porque eu quero ver se a gente continua ou não. Está vendo no futuro? Procure aí se a gente continuou ou não, beleza? Me fala o que vocês acharam do jogo até agora. Obrigado por terem assistido. Valeu e tchau. Tchau.